O que falta? Medir o cabo. Eu uso esse cabo estanhado, de baixa perda. E vou fazer uma inspeção nele. Trouxe aqui para a bancada, onde estão os rádios. Aqui fica melhor de eu trabalhar. Eu vou bater esse cabo. Vou ligar no analisador ali. E ver como é que está, se está dando alguma perda. Qual é o setup? Adalmi Pluto. Dois atenuadores de 10dBs. 10dBs, 10dBs. Eu fechei aqui um SMA pequeno, um rabichinho. De 15 centímetros. E ali no PC, o Satisagem, lá do Alberto. Vamos calibrar e vamos medir o cabo estanhado, rígido, semi-rígido. Satisagem rodando. Vou calibrar. Está fazendo o sweep. Eu coloquei de 2,350 a 2,450. Está vendo que ele já está com o ledinho verde. Isso porque ele já está calibrado. Está passando em cima da linha ali. O celular não dá para enxergar. Está calibrado. Com esse arranjo. Está calibrado com 20dBs de atenuador mais o rabicho. Se eu tirar aqui um dos rabichos, olha lá na tela. Olha a perda para onde foi. Lá para baixo. Então, está correto. O que eu vou fazer aqui? Vou tirar esse rabicho. Vou devolver o atenuador que saiu junto. E vou testar o cabo estanhado. Está aqui o cabo estanhado. Ligado. Rabicho de 15 centímetros. E esse cabo estanhado, ele tem 5 metros. Então, é de esperar que ele tenha uma atenuação maior que o rabicho. Foi o que aconteceu. Olha nesse ponto aqui. Eu perco 4dBs. Nesse ponto aqui, eu perco 3dBs e meio. Nesse ponto aqui, eu estou perdendo mais 4dBs. 4dBs. 3.6. 3.5. Então, volto a falar. Eu estou rodando de 2.3 GB a 2.4 GB. Estou centrado em 2.4. 2.4 está aqui no centro da tela. Aqui, olha. 2.4 GB aqui no meu mouse. Então, por aqui, eu tenho uma perda de 3.6 dBs. Menos 3.6. Lembra que 3dBs é o dobro ou é a metade? 3dBs é o dobro. Menos 3 é a metade. Então, eu estou com mais da metade de perda. Mas, é esperado para um cabo de 5 metros de comprimento. Resumindo, se eu entrar 4 watts, eu lá na ponta, lá da Elix, lá na outra ponta do cabo, eu vou ter menos de 2. São as perdas, né? Tem um vídeo meu bem antigo, é de 2019, que eu medi a perda de vários rabichos. E está bem explicado lá. Então, vou agora para corrigir o problema do amplificador ali. Do meu SSPA com LDMOS. Tem algum componente entupido aí, mas vai ficar para outro dia. Essa maleta Está condicionada a minha estação Do QO100. Ela é prática. Está tudo montado aqui, fonte, Transverter, Escador Linear, Booster Wi-Fi, Um Bucky aqui para 24 volts. Para alimentar o PA. Era tudo parafusado. Estou desmontando tudo. Vou refazer esse gabinete. E vou aproveitar Para fazer uma revisão também, né? Aqui era encaixado um FT857 Delta. E eu não tenho mais rádio portátil. Eu estou com os rádios grandes, então não faz muito sentido A maleta, Eu tenho que botar um rádio grande de pendurado aqui em cima. Como eu estava usando até poucos dias. Primeiro, Esses equipamentos aqui precisam de manutenção. Eu fiz um vídeo anterior aí, que eu estou sem potência. Eu vou ter que testar os mós e ver o que está acontecendo. Então, desmontar todo o cabeamento. Alguns rabichos eu já soltei. Outras partes já estão, os cabos já estão desmontados, LNBs. Aproveitar a oportunidade para fazer uma manutenção geral. Uma vez separado, Booster Wi-Fi, Fonte, LX, LNB, Montoeira de Cabo, Muitos adaptadores. O primeiro, Que eu vou desmontar, Vai ser o transverter. Esse aqui, eu comecei a montar em 2016, Terminei por volta de 2017. E estou sujo. Ele foi aberto poucas vezes, Desde essa época. Então, merece Dar uma revisão geral, né? Minha intenção é fazer a manutenção em todos os equipamentos, Que eu estava usando na maleta, porque é o A100. E, é claro, Descobri porque que o meu sinal, Foi caindo ao longo dos últimos meses aí.